Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, são vocês as minhas Para arregar a minha fé E consolar, e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Amando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Assim bem bonito Se o amor não cessa Eterno não tem fim Com grande és tu, Senhor Com grande és tu, Senhor Com grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim E meu Deus está meu coração E minhas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lá, as minhas lágrimas serão Para arregar Para arregar a minha fé E consolar meu coração E consolar meu coração Pois o que chora Pois o que chora aos pés da cruz Pois o que chora aos pés da cruz As minhas lá, as minhas lá, as minhas lá, as minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar meu coração E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Com grande és do Senhor Com grande és pra mim Tu graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és de mim Filha, Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Tomando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Sem palmas e sem bateria Sem palmas e sem bateria Só vocês assim Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Filho, ó Deus está Filho, ó Deus está o meu coração Só vocês Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Daqui a pouco nós vamos Filho, ó Deus está o meu coração 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 Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E meu Deus está o meu coração Filho, ó Deus está o meu coração Filho, ó Deus está o meu coração E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé Tornar fiel o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Filho, ó Deus está o meu coração Filho, ó Deus está o meu coração